Fala galera, estou trazendo um vídeo aqui para vocês de Minecraft com o meu amigo aqui. Fala aí Guilherme. Oi. Então vamos começar. Eu vou pegar madeira. Tá ligado. Básico do básico do básico. O mais básico do básico. Eu nasci num lugar mó bosta. Trazer gameplay de Fortnite também, né galera. Tem que ter. Senão não é um canal no YouTube. Não tem isso. Não tem isso. Tem que ter. Comprei grátis, ó. Comprei grátis, sorteio de gift card. Ó. Ó. Você vai ganhar um bilhão de VBOX de se inscrever, né. Vai ganhar 20 centímetros de pau também. Não tem que esquecer disso. E deixa o like. Se vocês quiserem mais. Nem a pau. Vou fazer orc bunch. Cadê tu? Cabildu, cadê você meu filho? Vou pegar pedra. Tá. Também vou pegar porque eu sou desses. Quebrei o pé. Rolar amarelando. Rolar amarelando. Ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, que dor. Que dor, que dor. Pega comida. Manejar minerando. Faz suas coisas de pedra. Rolar amarelando. A noite, tainha e vinho. E muito saxofone. Nossa, mano. Que ideia se tivesse um saxofone, mano. Não. Você gosta de elegir ter um saxofone, hein. Não. Chegava na escola como... É legal. Como sempre, Guilherme só fala um A, um B e um C Não esquece de um A, um B, um C Achei uma vaca Uma vaca Ai, meu pé Ah, mano, eu não vou morrer, Guilherme Hoje eu tô com três de coração Sou muito ruim fazendo parkour Ai, eu vou morrer Ai Aquele meme lá daquela mulher Ai Santani, acabe com ela Achei sua mãe aqui, Guilherme Matei Vamos procurar a caverna Bora Eu vou ficar só andando que eu tô pobre de comida Eu sou pobre, um ninjinho Pegando carvão Nossa, eu sou o Goku, gente Não reclame Consul hoste do server Oh, Guilherme Eu sou o Goku Você pegou bastante carvão E caramba, esqueci como que faz esse bagulho no ar, nesse crepe Tem um pack de... Comida De madeira Um pack de comida Vamos minerar Vamos minerar Vamos minerar Vai progrinando comida que eu vou procurar a caverna Controle o lixo da Paraguai, mano Galera, né? Vamos ficar quieto, tipo, assim, agora, em 3, 2, 1 E aí? Morre, demônio Matei Sala aqui, seu cachorro Sala aqui, seu cachorro Tô correndo mais rápido com a flecha Ai Não achei caverna Os pequenos em inglês, Guilherme E os pequenos Mamma mia, piro É de caverna Chegando aí, esse é o branquinho, né? Branquinho safado Sem vergonha Mano, meu controle tá bugado Mano, eu vou trocar de controle Peraí Voltei Tá focando de controle aqui, meu controle tá zoado Tá aí na caverna já, Guilherme? Não Tô chegando aí Nossa, muito melhor Burguês, safado Que vergonha Eu conheço traquinagem Hum, gostinho de água podre Que delícia Eu gosto de gostinho de água podre Mas bom, né? Vai lá com o doce Chegou aí Você viu o que tinha nessa caverna? Tem merda ali, mano Você quer fazer... Caverna descendo? Agora eu vou pegar mais um pouquinho de carvão Aí você faz 42 trocha aqui, metade Pode ser Tá, vou te duplar aqui E tá, não te pronto Pegou? Vai, já vamos fazer, caverna? Fazer do lado Cerro Boa Com a tocha Vou te arrumar a escada Pronto Tô fazendo com a picareta de madeira mesmo Pra não quebrar de pedra Tô indo pra direita Pra ver se tem alguma coisa Tá, vou colocar... Ah, já ia colocar o tatuagem Peguei mais ferro Peguei mais ferro Nossa, mas que nostálgica, mano Muito louco Eu só vou descendo Que camada tem? Vem, Guilherme 12 Achei caverna Chegando Ah, eu só vou fazer mais um pouquinho desse vídeo Eu já faço a parte 2 PT 2 Partida Federal É Partida Federal que significa o PT? Deve ser Bote 2 ferros já Opa, opa, lag Aqui do meu lado não tem mais nada Vou pegar as portas Aqui do meu lado tem coisa Tô chegando Ô caramba Subi é Tô chegando Tô chegando Ó o esqueleto aí, ó o esqueleto aí Nossa Esqueleto aqui ó Tá embaixo dos nossos pés Matou? Matou Ah Que dor Matou Matou Uhum 25 ferro E tu? Vai luteando aí Vai pegando os índices que tem aí embaixo Que eu vou subir aqui Ih, dá no mesmo local Vou tampar essa água Ai, a água tá me urugando Ravena Ravena Na 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 Pulha na água, desce com a água Desce com a água Vai descendo com a água Cuidado Pra não dar melda Esqueleto Camada 14, tá? Vou morrer Eu pego sozinho Ah, eu também vou morrer Morto Pega comida Faz comida Dá comida Faz fornei Faz fornei Eu pedi comida Não tapa o mundo Tá aqui já Espera Espera aí que eu tô tampando a correnteza Aqui, ó Coloca as comidas aqui que eu vou colocar As tochas As bagulhas Os carvão Eu já coloquei os carvão, só falta que eu coloque a comida Eu tô sem comida Ah, então morremos O que foi eu falar, mano? Pega os meus itens Dê um cuidado que tem um esqueleto aí Nossa, ferrou muito, eu não tenho mapa Eu mostro Ah, acho que não tem Você vai ter que pegar um Pega os meus itens e sai daí Ok Eu vou ficar no vídeo por aqui Aí eu vou fazer a parte 1 Já vou fazer a parte 2 Agora Então Então Falou, galera E aí